Esse é clássico. O silêncio invadiu uma noite sem fim. De súbito, ouvi uma música clássica e nostálgica, que falava de uma alma e parecia ser a minha. Um cigarro acendi e a fumaça se tardia como meu pensamento, que não tinha quem lamentar, a não ser aos versos, vivendo dentro de mim, a se manifestarem. E meu ego se expandia como um grito de terror. Ou era a sentença da vida, ou a música que ouvia, que me jogava à toa, a solidão, sem ter de ninguém o amor. Bebi, bebi tanto, até deixar que saísse do meu pensamento a criatura que amo. Bebi, bebi demais, e não sei dizer como passei a noite. Eu só sei dizer que no dia seguinte, o meu cinzeiro estava cheio de cinzas, as garrafas vazias, e uma caneta sobre um poema. Não sei dizer como passei a noite. Amém.